Eu chorei, aos pés de mamãe Oxum, eu chorei, eu chorei, aos pés de mamãe Oxum, eu chorei, mas dizem que eu estava no sofrer. Filho de umbanda, não chore, que um dia você vai vencer. Filho de umbanda, não chore, que um dia você vai vencer. Eu chorei, aos pés de mamãe Oxum, eu chorei, eu chorei, aos pés de mamãe Oxum, eu chorei, mas dizem que eu estava no sofrer. Filho de umbanda, não chore, que um dia você vai vencer. Filho de umbanda, não chore, que um dia você vai vencer. Ora em eu!